Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o seu Jedi, ou melhor, o seu Darth Vader aqui, Fabrício Castro. E no vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês a, finalmente, como pegar gringas. Também, se é novo aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo, tá? Se você é novo aqui, sempre bom de falar pra vocês que o meu objetivo é trazer um pouco do universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara de alto valor e consiga viver uma vida de excelência em todos os pilares. No dinheiro, no respeito, com as mulheres, enfim, em tudo. Então vamos lá, cara, isso aqui é uma parada que eu posso falar com propriedade, principalmente que eu que trabalho nesse mercado, que nenhum dos meus competidores, nenhum dos caras que também tem um conteúdo parecido com o meu, sobre lifestyle, sedução, desenvolvimento pessoal fez, que é, cara, pegar gringa. Mano, e se é uma coisa que eu aprendi na vida, mano, é realmente a conhecer estrangeiros, tá ligado? E, mano, eu posso falar pra vocês que eu tô fazendo, já fiz isso por muitos anos, tá? E o mais louco que teve uma época, acho que é assim, por isso que eu tornei meu inglês tão bom, consegui ter um inglês tão bom, sacou? Porque eu, teve uma época que eu, creio que era aí, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, de 2015 até mais ou menos 2017, cara, eu só pegava estrangeiros. Não, olha só como é que é louco, de 2015 até 2018, 2019, que foi a época que eu só focava em estrangeiros. Eu realmente tive, tenho um fetiche, digamos assim, eu gosto de conhecer mulheres do exterior, porque é uma cultura nova, é uma experiência nova que você tem, é uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, valores diferentes, culturas diferentes. Então é interessante, tá ligado? É como se você estivesse vivendo várias paradas, você tá vivendo a história através de pessoas, sacou? Então é bem bacana. Então eu posso falar com toda propriedade que, em resumo, de 2015 até 2020, basicamente, eu só saía com estrangeiros e foi onde quase todos os países que vocês possam imaginar, da Europa, da América do Sul, a Ásia. Quando eu tô falando isso aqui, não é pra me achar não, cara, pelo contrário, tipo, o objetivo, falando pra você, pegar mais mulheres não vai te fazer mais homem, pegar, colocar várias bandeirinhas e pegar gringas também não vai te fazer mais foda, mas se você tem o objetivo e o interesse de pegar a mina, não por ser uma bandeira, mas por você conhecer aquela pessoa, se conectar com aquela pessoa, aí é outra parada. Então, porra, é interessante de você lidar com culturas diferentes e até atraente. Às vezes você vai conhecer uma mina e no teu bairro, na tua quebrada, você nunca vai ver. Então, porra, imagina só eu, um moleque, que nasci em São Paulo, fui criado em Caxias, depois morei em Osasco com a minha mãe quando eu tava com 18, do nada eu tô saindo com uma mina de Hong Kong. Fala, mano, qual a chance, tá ligado? Qual a chance disso acontecer? Então, é interessante de você trazer isso pra você, ou então uma polonesa. Então é realmente muito louco. Então esse é o objetivo, tá ligado? Você tá querendo conhecer gringas, não pra você colocar isso aí como uma vitória, mas com o objetivo de você conhecer uma pessoa e experienciar algo muito fora do teu comum, fora do normal, na tua realidade, ok? Esse é o mindset, é a perspectiva que você deveria adotar. Então vamos lá, finalmente, como que você vai fazer pra você começar a pegar as gringas? A primeira coisa que você precisa fazer é, mano, ter o inglês foda. Você não pode atratar mulheres como elas são forneiras se você não sabe como falar em inglês. É muito importante, mano. Não há nenhum obstáculo que você não aprende inglês em 2021. Você sabe que nós temos a internet. Então, cara, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter o inglês, cara. Isso é o principal diferencial que me fazia me destacar em quase todos os homens, principalmente no Brasil, cara. Você tem um inglês afiado. Não é um inglês estilo Joel Santana. Então, cara, você tem que aprender a falar inglês que nem gente. Então, porra, para de perder o seu tempo com distrações futas, tá ligado? Como videogame, seriado. E se for pra assistir um seriado, coloca a porra de seriado em inglês pra você aprender, sacou? Então é importante de você ter um inglês bom, cara. É muito importante. Não existe nenhum motivo de em 2021, no século XXI, você não aprender inglês. Principalmente agora, na pandemia, você pode estar dedicando seu tempo pra aprender uma língua, cara. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é falar inglês. Se você não fala inglês, não tem como você se conectar com aquela pessoa num nível mais profundo. Vai ser uma parada bem superficial, no mais você vai pegar a mina, vai dar uma fodinha e tchau. Você não vai conseguir criar algo realmente de conexão. Você não vai conhecer aquela pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender o inglês. O inglês é fundamental porque você vai conseguir usar o inglês em quase todos os países. Até nos países mais fodidos. Na Moldávia, quando eu fui pra Moldávia, a mina falava inglês, sacou? Quando eu fui pra pegar uma mina da Indonésia, ela falava inglês. Então, você consegue entender o tempo todo de você aprender uma língua que todo mundo fala, ok? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Isso aí vai te destacar, porra, no nível muito alto quando você for falar com uma mina. Porque, pensa só, a gente vive num país com 226 milhões de pessoas. Vou até olhar aqui, tá ligado? Quantas pessoas no Brasil falam inglês? Fluente, tá? Quantas pessoas falam inglês no Brasil? Vamos lá, ó. Porra, cara. Apenas 5% da população do país fala a língua, sendo 1% deles fluente, mano. Olha isso, cara. 5% de 225 milhões. É um número muito pequeno. Então, o fato de você aprender inglês, cara, vai te destacar na frente de todos os homens. Porque vai mostrar que você teve acesso à educação e que você é um cara inteligente. Então, antes de você começar a falar sobre você, a mina já tá vendo quem é você. Só pra você falar inglês foda. É algo que você pode fazer, mano. Você vai estar num nível de vantagem muito alto comparado à maior parte da população brasileira. Só por você sentar a bunda e aprender inglês de fato. Então, ó como que é importante de você aprender a falar inglês. E aí vai te render... Mano, você vai entrar com, tipo, não é com o pé direito. Você vai entrar com os dois pés na porta, tá ligado? Por você falar inglês. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a falar inglês. Isso aqui vai te ajudar muito pra você pegar gringos. O número 2 que a gente pode estar falando também é o seguinte, cara. Por favor, mano. Isso aqui é muito importante. Eu que sou um cara que, porra, fui muito pra lá, porra. Fui muito pra, porra, em São Paulo, na Avenida Paulista. Cara, é o seguinte, bro. Vou até agudar em inglês. Don't be creepy. Don't be creepy, motherfucker. Que é o que, mano? De você ser um cara esquisitão, cara. Por favor, mano. Você não pode ser esquisito quando você vai conhecer uma estrangeira. Isso aí é a coisa que ela mais tá acostumada. Que é o cara ser esquisito. Ele vai ver a mina achar ela tão bonita. E ele fica meio idiota. E ele vai falar com a garota, tá ligado? Ele age de uma forma esquisita quando ele tá trocando ideia com a mina. Ele fica lá travado e, porra, fica... Coloca pressão na mina, então é desconfortável. Então, cara, evite ser esquisito. Entende que ela é de um outro país, mas ela continua sendo uma pessoa. Então, não tem que você colocar a mina no pedestal e ficar enchendo linguiça. Que poderia ser o nosso terceiro coisa que você vai fazer quando você for conversar com uma estrangeira. Que, mano, não colocar ela no pedestal. Ou seja, o fato de ela ser estrangeira, foda-se. É legal que ela é estrangeira? É uma novidade? Sim. Mas ela ainda continua sendo uma pessoa. Então, não coloque a mina no pedestal. Você não colocando a mina no pedestal e falando com ela de uma forma de igual pra igual, vai fazer com que você evite ser esquisito, como eu falei ali atrás. Então, é importante você trazer isso aí na hora de você conversar com aquela pessoa. Porque aí vai demonstrar que, mano, você já conheceu outras pessoas que são estrangeiras, você já conheceu outras gringas. Então, você, tipo, fala de ela ser inglesa, alemã. E é o que aconteceu comigo, tá ligado? No começo eu ficava super impressionada, depois hoje em dia eu só vejo como pessoas. Algumas culturas eu falo assim, até prefiro evitar falar assim. Justamente você acaba aprendendo que existem outras culturas e tem minas que vão, elas são pessoas como qualquer uma que tem inseguranças e tem umas noias como qualquer outra pessoa ou qualquer outra mulher. Então, é muito simples. Então, é evitar colocar a mina em pedestal. Quarta coisa que eu acho importante de você trazer na hora de você começar a pegar gringas, isso aqui é muito importante, que a nossa cultura brasileira é muito sexualizada. Então, o que isso quer dizer? Que, mano, a gente é muito galudo, tá ligado? A gente é galudão, a gente já quer chegar já pegando e tal. E principalmente quando você tá lidando com uma amiga que tem uma cultura completamente diferente, sei lá, uma alemã, uma russa, uma polonesa, tem uma cultura muito longe da sua, uma sueca, é importante de você ir tranquilo. Slow down, bro. Então, é importante de você diminuir o ritmo. Então, quando você vai trocar a idade com ela, você não vai já chegar, tipo, Hey, you know, what's your name? You're very pretty. I want you to kiss you. Do you want one kiss? Please, please, one kiss. You know? Então, é importante de você entender, ok? Nossa, mano, dá quase um curso essa aula aqui. Essa aula deveria ser paga, mano. Olha como que eu entrego o conteúdo de qualidade pra vocês no YouTube. É um bagulho next leva. Na moral, cara, se inscreve aí logo se você não se inscreveu e manda esse vídeo é pra cinco amigos, cara, porque o conteúdo que eu tô te passando agora, mano, é muito foda. Tipo, você não vai ver isso aqui em lugar nenhum. Então, voltando aqui o assunto. Então, é importante, já a partir de agora, cara, você não ser tão sexual. Porra, ficar ali e ser apressado. Acho que seria a palavra certa. De você não ser apressado. Então, vai devagar, vai no sapatinho, troca ideia com a mina, vai escalando de uma forma tranquila e simples. Mas não vai tentando pegar a mina em um minuto, cinco minutos. Porque, novamente, o fato de você agir completamente diferente da maioria dos homens vai causar um certo ar de mistério. Por quê? Porque você está agindo de uma forma completamente diferente do que ela tá esperando. Então, obviamente que vai instigar a curiosidade daquela pessoa sobre por que você não tá já tentando pegar ela. Ela vai falar, será que ele tem namorado? Será que ele gostou de mim? E assim vai. Então, é importante você trazer isso. Você não mostra que você é afobado. Porque o cara que ele é confiante, mano, ele sabe qual vai ser o momento ali de ele atacar. Ele já sabe qual é o momento que ele vai chegar ali e vai fazer aquilo ali. Então, é importante de você trazer isso aí, tá? Na hora de você se comunicar com uma gringa. Na hora de você ir lá trocar ideia com uma estrangeira. Diz no sapatinho. O momento certo vai aparecer. Você vai, obviamente, trocando ideia. A gente vai falar uma aula sobre subcomunicação, né? De encostar e olhar. Mas, ao mesmo tempo, é importante você entender que você precisa ir em sapatinho. Não precisa ir afobado. Essa coisa aí vai te ajudar em muito. E por último, que seria o nosso número 5. Isso aqui é muito importante, galera. Que é o seguinte. Se a mina vem lá da gringa pro Brasil, ela tá cheia de expectativa, tá ligado? Vocês têm que entender que, porra, no Brasil é o Brasil, mano. O Brasil, apesar de tudo, continua sendo o Brasil. O Brasil é foda, mano. A cultura, a música, a gente é muito respeitado na gringa. Todo mundo, de qualquer lugar, todos os 34 países que eu fui, sabia onde é que era o Brasil. Sabia o que era o Brasil. Todo mundo ia associar o Brasil a alguma coisa. Seja o futebol, o samba, sobre as praias. Então, o que eu tô querendo trazer aqui, cara? É de respeitar a mina. Respeitar as gringas. Não ser aquele tipo de cara que age que nem um animal, mano. Porque eu já vi isso aí várias vezes na época que eu ia pra lá. Do cara chegar ali e trocar ideia com a mina. E, mano, sair encostando a mina, não querer ficar com ele. E, porra, xingar a garota, esculachar a garota, tá ligado? Às vezes aí não é legal. Tem que pensar que, porra, a pessoa tá vindo visitar o nosso país, tá ligado? Tá cheio de expectativas positivas. E aí você ser aquele cara que desrespeita a pessoa, não é nem só pelo fato de ela ser gringa. Eu acho que, na verdade, você desrespeitar a mulher em si não é uma parada bacana, tá ligado? Você vai acabar trazendo, às vezes, uma impressão completamente negativa pra aquela pessoa, às vezes até traumatizante. Vai fazer com a pessoa nunca mais queira voltar aqui. Então, aprenda também a respeitar. Ou seja, se a mina não estiver interessada, você não vai ficar forçando ali, porque isso aí é uma coisa desnecessária. Isso aí várias vezes o cara ficar tentando, implorando, enchendo o saco da garota só pra ficar com a garota porque ela é gringa. Então é importante você tratar ela como um ser humano. Então entender e respeitar os limites. Se ela não estiver interessada, tenta uma nova estratégia. Se não continuar, mano, pega o telefone, pega o Instagram e vaza. Vai conversar com outra pessoa. É assim que funciona. E é uma parada que eu posso te falar, que me ajudou e muito, a conhecer várias mulheres maneiras de diferentes países. De eu ser um cara que age de uma maneira diferente. Então, no momento que você começar a fazer isso, consequentemente, você vai ver que você vai ter um resultado muito maior na hora de você falar com as gringas. E, mano, vai ter uma experiência bacana de você conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e viver diferentes experiências, que eu acho que é o mais legal. Ou seja, você criar boas memórias pra daqui a 15, 20, 30 anos você lembrar disso aí. Demorou? Então esse é o vídeo. Se tu curtiu esse vídeo, cara, não se esqueça de estar deixando um like. Manda esse vídeo agora, cara, pra 5 amigos seus, porque esse conteúdo tá next level, de verdade, que é o meu melhor conteúdo do YouTube até agora. Então vamos fazer esse vídeo bombar, mano. Quero uma meta de pelo menos mil likes e eu sei que vocês conseguem. Então vamos nessa. Tamo junto. Se você ainda é novo e não me seguiu no Instagram, arroba It's Fabricio Castro, lá eu posto conteúdo exclusivo. Você tem uma oportunidade de estar interagindo um pouco mais comigo ali. Demorou? Então é isso aí. Tamo junto. Vai lá pegar as gringas. Do you know? Give some kisses in the girls and boom, boom and shit. Man up.